Nero aqui galera, bem-vindo a mais um vídeo E hoje a continuação da entrevista, a parte final, né Com o Vinícius, né Era um inscrito, né, acabou se tornando um grande amigo meu, né E já tá aqui, vai fazer acho que mais de dois meses já, né Isso que foi quando ele chegou, né Então só pra deixar claras as impressões desse vídeo De quando ele chegou, né Hoje pode ser que a ideia dele seja diferente, né A gente vai ter que fazer outra entrevista pra ver Depois de um tempo já dos Estados Unidos, né Acho que vou esperar mais alguns meses aí Pra ver se mudou alguma coisa o pensamento dele A gente tá falando nesse vídeo sobre o inglês dos Estados Unidos, né A diferença entre o que você aprende no Brasil e a prática aqui A gente tá falando também da cortesia dos americanos Quando você fala pra eles que você não sabe inglês A cortesia deles a respeito disso Se as pessoas são educadas ou não são A gente tá falando um pouquinho de racismo também A percepção dele com relação ao racismo aqui nos Estados Unidos E também sobre os brasileiros Como são os brasileiros aqui nos Estados Unidos, né Porque muitas vezes as pessoas postam coisas nas redes sociais E elas agem de outra forma aqui, né Quando você conversa pessoalmente com elas, né Então essa entrevista tá bem bacana, né Já deixa o seu like aí, né Pra ajudar a divulgação do canal, beleza E se você não é inscrito ainda, chegou agora Seja bem-vindo Se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho Das notificações, né Porque toda vez que eu subir um vídeo O YouTube vai te notificar, beleza Então sem mais delongas, bora aí pra entrevista O inglês do Brasil, galera, não tem nada a ver com o inglês dos Estados Unidos Nada a ver Eu tô sofrendo Como que você percebeu essa diferença aí? E como foi a experiência, né Na verdade tá sendo até um pouco traumático pra mim Porque eu achei que eu fosse dominar muito mais o inglês E eu sinto que eu não domino tanto, né Claro que o ouvido tá melhorando e tal, né Acho que faz um mês Mas é... Quem foi a primeira pessoa que você teve contato, assim, de falar inglês? Falar inglês? Sim, lembro Eu tava no aeroporto JFK Não sabia em qual portão eu tava E eu fui falar com um americano que limpava o chão, né Um senhor lá que limpava o chão E aí eu comecei a conversar com ele Eu perguntei... Já comecei pedindo desculpa pelo meu inglês Porque eu não sabia como é que ele ia reagir com o meu inglês Mas ele entendeu o que eu quis dizer, eu entendi o que ele falou Ele falou o meu portão que eu estava Falou onde eu poderia ficar esperando E foi isso Então ele conseguiu entender ainda Então, conseguiu entender Mas depois, por exemplo, uma coisa que às vezes me chateia profundamente É... Às vezes você quer falar uma coisa e tipo Até pelo nervosismo te falta a palavra Você sabe, mas ela simplesmente some da sua cabeça Você não consegue falar E você fica tão nervoso de não conseguir falar E de querer entender Que você já não consegue mais entender o que o cara tá falando E pra piorar, o inglês que é aprendido no Brasil Não é o mesmo que o falado aqui Não é o mesmo Não adianta falar que é porque não é É por isso que tem aquele mito de tipo Ah, você quer aprender inglês? Vai pra fora Que foi o que eu fiz, né Sim Passa um tempinho fora Porque você não consegue Meu, infelizmente você não consegue Eu lembro que tinha uma moça no ensino médio ainda Que dava aula pra gente Uma senhora, na verdade Não era uma moça Ela dava aula pra gente no ensino médio E ela falou pra gente na sala Quando ela falou E eu falei assim Meu, ela deve ser muito burra Porque não é possível Mas ela falou assim pra mim Ah, porque pra mim Pra eu chegar Pra mim, ó Pra eu chegar no nível de inglês que eu tenho hoje Eu levei pelo menos uns 10 anos estudando Eu olhei e falei assim Meu, impossível Não existe isso de 10 anos Meu, sei lá Eu me sinto Eu não vou levar 10 anos, cara Mas assim, meu Se você Meu, o máximo de inglês que você puder treinar Principalmente o listening Porque não adianta você saber falar E não entender o que o cara tá falando Você vai chegar Você formula a sua pergunta Você pergunta pro cara Ele vai te dar a resposta Você não vai entender F*** E aí? O que adiantou, entendeu? Eu acho que o listening talvez Acho que os dois são, né Mas eu acho que o entender Pelo menos pra mim, né No que eu tô vivendo aqui Eu sinto muito a necessidade De entender mais o que é falado E você acha assim Que os americanos são compreensivos Assim, com quem não fala a língua deles? Ou tipo, eles são ignorantão Assim, tipo Ah, você não fala inglês? Tipo, f*** Então Eu já tive Tive coisas boas E coisas ruins Então Às vezes você conversa com Com pessoas que são extremamente rudes E o pior que já aconteceu comigo Por exemplo, aconteceu isso comigo Um dia Passou um cara Aí ele virou pra mim um cara Tipo, todo de rapper Negão e tal Aí ele chegou pra mim Assim, todo na ginga Falei Pronto, quer ver, velho? Eu acho que ele vai pedir dinheiro, né Aí ele chegou pra mim E falou assim Falando na gíria ainda, né Eu não entendi Falei Sorry I don't speak English Can we repeat, please? Aí ele falou assim Oh, sorry, né Tipo, né Perdão Aí ele repetiu de novo O que ele tava falando Aí eu falei assim Sorry, né Eu não consigo entender ainda Aí ele ficou bravo comigo E perguntou de novo Aí eu falei Meu, tipo Você não entende Que eu não tô entendendo O que você tá falando Aí o cara saiu puto da vida Tipo, eu falei pra ele Na última vez Que eu não tava conseguindo Entender Pô, se é no Brasil O que o cara iria falar? Não, meu De boa, beleza Pode ir embora Não, aqui não A galera ficou puta Não, a galera fica brava Sei lá Talvez assim Depende, né Depende muito Depende Mas eu acho assim Quando você tá indo Consumir alguma coisa Vai No Walmart, por exemplo McDonald's Sei lá Eu acho que Por ter um intuito comercial A galera tende a ser mais prestativa Sim Mas na rua, sim O que eu pedi de ajuda Sei lá Eu achei muito mais Teve muito mais casos Negativos do que positivos Tirando esse cara No aeroporto Que também era negão E o cara foi extremamente Educado comigo Nada demais, entendeu? Apesar de que aqui Muita gente reclama De que o afro-americano Ele é muito mais Mal educado Apesar disso Mas o primeiro cara Que eu tive contato Foi esse senhor E o senhor foi extremamente Gente boa comigo Acho que tem as faixas De idade também E também era em Nova York Ah, sim Também era em Nova York Dentro de um aeroporto Eu não sei se a galera Aquele dia que nós fomos Pro grupo É outra coisa Legal Tipo assim A galera no Brooklyn Mesmo nos bairros Bem pobres De Nova York A galera é extremamente Mais educada Do que aqui Do que aqui em New York Extremamente mais Nossa Extremamente, cara A gente ia nos bairros De Negão, né Parava pra comer Alguma coisa assim Cara, galera super educada Super Não multimédia Pelo fato de você ser branco Porque aqui tem muito racismo Meu, o racismo aqui É uma coisa muito forte Meu Tudo que vocês tiverem de ideia De racismo No Brasil Cara Só chegando aqui Pra vocês realmente Verem o que é racismo E assim Aqui Eu não sei Eu não sei Mas assim Parece que o racismo Parte muito mais do negro O negro Parte muito mais do negro E do branco Você vê isso Quando você vai pra um bairro De branco Que você vê Brancos, negros e hispanos Quando você chega No bairro de negro Você só vê negro É Tipo assim Eu já vi casos Até de youtubers Falando que tipo Pessoas negras Brasileiras Que foram morar Em bairros negros E os negros Expulsaram pessoas de lá Que tipo assim Ele não é nem branco Nem negro Ele é hispano Tipo O cara é negão Mas ele é hispano Então você não serve Então assim Você vê que aqui Tem muito racismo E infelizmente Parece que parte Muito mais deles Mas assim É que eu já disse Parece que é no bairro deles Que o pessoal Que tem a mente mais aberta Meu Tá todo mundo junto Aqui misturado O branco O negro O hispano O brasileiro Que na nossa cabeça A gente não é hispano Todo mundo misturado Todo mundo conversa E tal E é isso E em Nova York É isso Mesmo o bairro mais pobre O bairro mais negro A galera É extremamente educada Extremamente humilde Conversa Pede desculpas Você vai tirar uma dúvida Sei lá É completamente diferente Da aqui em New Jersey Vamos falar assim Talvez porque New Jersey O pessoal tinha uma cabeça Mais de interiorana Né Nova York Mais capital Não sei E os brasileiros daqui O que você achou Dos brasileiros daqui Você acha que eles O que eles mostram Nas redes sociais Assim Que a galera Que posta as coisas Nas redes sociais É só Rola em Nova York Balada Carrão Né Essas coisas Instagram Vida perfeita Perfeita Mas o brasileiro De verdade Como você acha Que eles são Como que fala Sua convivência Com os brasileiros É como eu te falei Graças a Deus Assim Eu conheci pessoas Porra Não dá nem pra falar O pessoal me ajudou Muito mesmo Muito mesmo Todo mundo que me ajudou Me ajudou muito Foram pouquíssimas pessoas Mas me ajudaram muito E são eternamente grato A todos eles Eu não vou falar nomes Porque eu não Eu não acho legal expor Mas todo mundo Você também Todo mundo Não ia expor Mas expôs um Mas assim Todo mundo ajudou demais Nossa Eu sou eternamente grato Mas Você vê aqui Muito brasileiro Infeliz com a vida Muito infeliz com a vida E se você Sei lá Mas se você fosse Se basear Por redes sociais Cara A vida do cara Parece perfeita Perfeita Mas você troca Cinco minutos De ideia com o cara O cara já Te desanima Completamente Em relação Em relação A América Porque Meu Tipo os caras Mostram uma vida Na rede social Que aqui Não tem nada a ver Sei lá Eu conheci mesmo Pessoas que Tipo Tem uma Uma rede social Assim Que parece um conto de fadas E aí você vai ver Como é que é a vida Realmente Da pessoa A pessoa Só reclama Só reclama Reclama o tempo inteiro Fala que sente falta Do Brasil Que quer ir embora Que isso Que aquilo Então assim É muito conto de fada Aqui tem muito conto de fada É que nem Eu até falei com o Nerui Já falei com outros amigos também Talvez pelo pessoal Ter vindo pra cá Talvez não ter Conquistado tudo aquilo Que eles Que eles sonharam em ter Tem gente que eu acho Que vem pra cá Se ilude muito Fica E depois eu acho Que fica meio triste Com a vida E tenta mostrar Pra quem tá lá O melhor possível Da vida dele E aí o pessoal Tende a colocar Só momentos felizes Coisas felizes Carrão Isso e aquilo E E a vida não é só isso E aqui depois Por trás das câmeras Ali Por trás da Da rede social É uma pessoa extremamente Infeliz Ela não é Apesar dela ter bens Bens materiais Ela não é realizada Acho que depois Que a gente conquista Algumas coisas A gente vê O real valor daquilo Sim Com certeza E a América É uma coisa também Que eu noto aqui É uma das coisas Que assim Eu não tenho tanta vontade De prolongar A minha Estadia aqui É porque os Estados Unidos É um país Muito materialista Muito material É muito material Por exemplo aqui A pessoa é feliz Mas tipo assim É porque São felicidades O momento Não sei Pra quem gosta De filosofia Vai gostar muito Da ideia Do Foucault De São coisas líquidas Sabe São coisas Que não são concretas Por exemplo Você vai lá E você comprou O seu iPhone 350 Último que saiu Top de linha Câmera 350 megapixels Isso e aquilo A felicidade do seu iPhone Ela é momentânea A partir do momento Que você acostumou Com o seu iPhone Você já não é mais feliz Por ter aquele iPhone Porque aconteceu E acabou E eu vejo que aqui A felicidade Que muita gente busca É essa E depois De uma certa idade Depois de um certo tempo Você começa a ver que A felicidade Não é só essa Entendeu A felicidade é muito mais É você ter uma família perto Você ter seus amigos perto É você poder Tipo Que nem o que eu vivo Alguns dias Tipo Você sair Te faltar palavras Pra você falar Meu Isso é um sentimento Tão ruim Mas claro Que com o tempo Isso vai Isso vai melhorar Mas assim Você começa a dar valor Pra muita coisa Entende Muita coisa É isso Aqui tem um ponto de falas Que o pessoal Demonstra em redes sociais Principalmente Instagram Cara Na minha opinião Instagram Eu devia chamar Depressão Porque todo mundo Só posta coisa Feliz 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 Aí o cara Que tá com a vida Mala e mala Ele tipo Olha Praquilo Ele deve pensar Mano Só minha vida É uma merda Mas não é Não é Não é Tem gente aqui Que posta Meu Coisas lindas E você vai falar Que a pessoa Pessoa pensa E embora Pessoa Há 10 15 anos Aqui Você fala Que vai embora E não vai Querendo ir embora Mas sabe Que não pode ir embora Então você já pensou Como é que tá a cabeça Dessa pessoa Entende Tipo o cara Conquistou O material E a paz de espírito Ela não tem Sei lá É umas coisas Tipo assim É inversão de valores É Mas aí que tá Esse pessoal também Vem o mais novo Passado 10 15 anos É uma outra cabeça Então As pessoas começam a ponderar É complicado Tem muita coisa assim Que é complicada Mas é É isso Obrigado Obrigado Vini Pelas suas opiniões Tenho certeza Imagina Vocês devem ter gostado Se gostou do vídeo Já sabe Deixe seu like Se inscreva no canal Se você está chegando agora E ative o sininho Das notificações Para você não perder Os próximos vídeos Beleza Segue o cara aí Siga no Instagram Siga o Vini no Instagram Pode poder deixar o seu Instagram? Pode Tá bom Eu não posto nada Mas pode Vinicius.caligario Demorou Muito obrigado por assistir Gente Eu sou o Neiru Te vejo no próximo vídeo Tchau, tchau galera Prazer Tchau